Tô botando fé, que vai funcionar Tô botando fé. Tô botando fé. Tô botando fé. Oi, tá escutando? Show de bola. Valeu, Marcelo. Obrigado. Tô escutando sim. É só pra confirmar se eu tô escutando vocês, porque se alguém de casa tiver dúvida pra fazer pergunta, eu vou conseguir... Tá no notebook ou no computador? No notebook. Eu fui pro computador, eu acho que o notebook ficou com ciúme e voltou a funcionar. Pelo menos fazer o que eu peço mais rapidamente, porque ele continua em atualização aqui, mas pelo menos quando eu faço as coisas aqui, ele tá respondendo mais rapidamente. Bom, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui na minha conta do painel de controle pra gente dar uma recapitulada nas últimas implementações que nós fizemos em dezembro. É, vamos lá. Vamos lá. Pasta pública HTML. Disciplina de linguagem de programação 1.1. Vamos pegar o último exemplo implementado aqui. Foi o P29. Aqui o P29. Vamos editar ele aqui e ver o que que nós fizemos aqui. Bom, nesse último exemplo que nós implementamos em dezembro, nós criamos um formulário HTML com um campo pro internauta digitar o nome com até esse campo tem o tamanho de 80, não significa 80 caracteres, mas ele tem o tamanho de 80 e é enviado esse nome. Esse nome é enviado para o próprio o P29 e para a gente testar ele deixa eu pegar aqui P29.php estou executando ele aqui então lembra que a gente fez o sorteio de amigo oculto nós digitávamos os nomes e nós implementamos esse código aqui fizemos uma função que deu erro que era para saber se a pessoa e fizemos vamos testar? Vamos lá vamos fazer um amigo oculto aqui André Pedro Flávio Maria Joana e Carlos executar deu uma zique zira bruta aqui vou tentar carregar de novo André Flávio Rita Maria Saulo enviar agora rodou funcionou então ele fez o sorteio o André saiu com a Maria o Flávio saiu com o André a Rita com o Flávio a Maria com o Saulo e o Saulo com a Rita esse foi o sorteio do amigo oculto vamos dar uma recapitulada para lembrar como que nós fizemos essas implementações eu me lembro que esse exemplo que nós fizemos a implementação o objetivo principal era a gente trabalhar um pouquinho com o conceito de array de vetores em PHP deixa eu só ver aqui se tem como sumir com essa área aqui de cima o Data Center mudou o nosso o nosso painel de controle né é uma pena porque esse padrão aqui ele desperdiça muito espaço aqui em cima com essa se eu clicar aqui ele vai fechar o arquivo fechar o editor vou usar a opção só editar para ver o que acontece ele abre a mesma coisa tá tudo bem vamos lá não perder tempo com isso não bom vamos recapitular então é tem o campo lá que a gente deixou como nomes o id é fnomes e o nome html desse campo é nomes quando ele clicar no botão enviar que é um input do tipo submit os dados preenchidos nesse campo que é esse cara aqui né eles são enviados para o p29.php que é o próprio arquivo que a gente tá então o que que nós fizemos aqui no p29 nós fazemos essa pergunta aqui ó existe request nomes aqui na prática o que eu tô perguntando o internauta enviou os nomes pelo campo html nomes ou pelo input nomes form é um comentário tá quando eu coloco barra barra eu tô colocando comentário então esse if que eu coloquei aqui ó eu estou perguntando se o internauta clicou no botão enviar pra me enviar o campo nomes preenchidos eu vou disparar eu vou entrar dentro desse if porque ele vai ser verdadeiro e consequentemente eu vou executar esses códigos que foram implementados aqui então a primeira coisa ele mostra todos os nomes nós podemos conferir isso aqui ó foi isso que ele fez aqui André Flávio Rita Maria e Saulo depois ele usa essa função php str place pra trocar dentro do nomes ele vai trocar onde ele encontrar um espaço ele troca por nada vou até abrir aqui também o nosso guia espiritual que é o php.net reforçando que sempre quando a gente for trabalhar com essas tecnologias é sempre bom utilizar a documentação do próprio fabricante teoricamente ninguém conhece mais de uma tecnologia do que o seu desenvolvedor mas é óbvio que na internet também quando você faz uma pesquisa você pode encontrar exemplos adicionais e às vezes até uma explicação mais simples de entender do que a do próprio fabricante da tecnologia então aqui no nesse manual no site do php se a gente der uma mandar aqui na documentação primeiro se a gente for na ele até mostrou aqui na documentação relembrando nós buscamos essa função str replace para trocar uma string por outra string dentro de uma string que na realidade o que nós fizemos aqui nós mandamos porque olha só quando eu digitei eu coloquei andré vírgula espaço flávio vírgula espaço rita e eu fui colocando espaço e do mesmo jeito poderia ter posto até mais espaços e aí com esse código aqui nós conseguimos substituir no request nomes que foi enviado toda vez que tiver um espaço ele troca por nada ou seja ele literalmente apaga apaga tira os espaços e os nomes que foram enviados sem esses espaços são colocados na string nomes bom aí no nosso código nós mandamos mostrar esses mesmos nomes só que agora ele está sem os espaços se a gente voltar aqui os nomes sem espaços ficou andré vírgula flávio vírgula rita vírgula maria vírgula sal percebam que aqui os espaços que tinham originalmente foram retirados a partir daí nós usamos uma outra função php que é a função explode explode o que essa função explode faz vamos lá relembrar aqui no manual essa função ela pega uma string uma frase qualquer coisa e você fala para essa função explode quebrar quebrar em pedaços aquela frase usando como critério um determinado carácter ou uma determinada palavra então o que nós fizemos aqui nós falamos para a função explode pegar nomes e quebrar em pedaços usando como critério a vírgula então se a gente for olhar aqui se pegar andré vírgula flávio vírgula rita vírgula maria vírgula saulo e quebrar em pedaços onde cada pedaço será separado onde tem vírgula então ele vai separar andré vai ser um pedaço flávio vai ser outro pedaço rita maria e saulo cada pedaço desse que foi gerado será armazenado em nomes um consequentemente a função explode por quebrar em pedaços ela gera um array se a gente for olhar aqui no manual aqui fala que a função ela retorna um array de strings por isso que nós temos então aqui em nomes um um array onde cada posição desse array vai ser um dos nomes então o primeiro item do array vai ser andré segundo flávio terceiro rita quarta maria quinto saulo depois nós criamos um segundo array chamado nomes dois e nomes dois vai ser exatamente igual a nomes um ou seja nesse momento eu tenho dois arrays iguais com os nomes das pessoas que vão participar do sorteio do amigo oculto na linha 24 no próximo passo nós pegamos essa função aqui e se a gente procurar lá no manual nós vamos perceber que esta função ela é usada para embaralhar aleatoriamente os elementos de um array então a gente passa para essa função um array e essa função embaralha os elementos de um array bom feito isso qual é a situação que nós temos nós temos o array nomes um que está com o nome dos participantes na sequência com que eles foram digitados nomes dois vai ter os mesmos nomes porém agora embaralhados e aí o que a gente faz nós mandamos para a função deu erro os dois arrays e essa função deu erro compara o primeiro elemento do array um com o primeiro elemento do array dois porque se for a mesma pessoa ela não pode ser sorteada com ela mesma no amigo oculto quando você sai com você mesmo a não ser que você não goste das pessoas que estão participando você vai falar sai comigo mesmo fazer um outro sorteio agora se você quer empastelar o amigo oculto você fica caladinho no dia da revelação você faz a bagunça então essa função deu erro nós criamos ela pelo seguinte porque cada vez que fizer o embaralhamento do array dois nomes dois né aqui a gente manda lá perguntando deu erro ou seja a pessoa o andré saiu com ele mesmo se sim ele embaralha de novo e fica nesse nessa repetição aqui até que o nomes um seja completamente diferente de nomes dois ou seja não tenha na mesma posição a mesma pessoa porque está errado e aí ele fica aqui nesse passo até ficar diferente quando ficar diferente ele revela então aqui passando elemento por elemento de cada um dos arrays e fala ó o cara da posição zero de nomes um saiu com o cara da posição zero de nomes dois e então ele revela André com Maria Flávio com André Rita com Flávio Maria com Saulo Saulo com Rita eu vou fazer um um outro exemplo aqui só pra gente dar uma reforçada eu vou fazer um exemplo o P30 deixa eu copiar um pedaço disso aqui eu vou fazer um P30 aqui pra valer pra aula de hoje aqui né novo arquivo P30 ponto PHP eu vou fazer um exemplo aqui bem aleatório não vou nem colocar vai ser um exemplo simples de PHP eu vou tirar isso aqui o que eu vou fazer é o seguinte eu vou criar um array chamado cidades e aí eu vou usar aqui as opções que eu tenho pra criar arrays já com os respectivos elementos aqui nós temos alguns exemplos como por exemplo esse aqui então eu vou usar esse cara aqui mas eu vou fazer assim quer ver vou colocar aqui então cidades vai ser um array onde na posição zero tem Uberaba a posição 1 tem Araxá posição 2 tem posição 2 nós vamos colocar Aramina posição 3 nós vamos colocar e Garapava posição 4 nós vamos colocar frutal a posição 5 nós vamos colocar Campina Verde terminou fecha parênteses ponto e vírgula então aqui eu criei um array com seis elementos com o nome destas cidades nós vamos agora fazer testes com as funções array vou deixar esse for aqui que nós vamos usar eles para mostrar como que ficou como que ficou o array vou pôr aqui um BR vou pôr um BR eu vou pôr um sinalzinho de menos assim esse for o y vai de zero até o final a quantidade de elementos do array enquanto esse y for menor ele vai mostrar os elementos então ele vai de zero por exemplo esse array cidades que eu criei ele tem seis elementos porém são seis elementos de zero a cinco então enquanto o y for menor do que seis que é a quantidade de elementos que tem no array ele vai então valer zero depois um depois dois três quatro e cinco e aí ele vai mostrar aqui é as cidades né podemos até fazer um teste só pra gente vamos lá então esse aqui é o P30 deixa eu salvar ele salvou vou trocar aqui de P29 para P30 então olha só o nosso array tá Uberá, Barachá, Aramina, Igarapava, Frutói e Campina Verde ou seja exatamente na é ordem que foi criado eu vou fazer mais eu vou mostrar aqui dentro de parênteses eu vou mostrar o y pra gente saber em que posição está a cidade então eu criei esse pedacinho aqui pra que junto com a cidade apareça vou pôr esse sinalzinho de menos aqui na frente apareça a posição dessa cidade no array tá então vamos atualizar aqui ó posição zero Uberaba um Araxá dois Aramina três Igarapava quatro Frutal e se você conferir é exatamente a ordem original beleza então vamos aplicar agora algumas funções aqui pra gente entender os recursos que nós temos com as funções olha o tanto de função aqui gente olha o tanto de coisa que eu posso trabalhar com a array array é uma ferramenta poderosíssima em qualquer linguagem de programação tá deixa eu ver aqui qual que nós vamos testar ó essa função aqui é interessante ó array key first vamos usar ele vou colocar aqui ó echo essa função ela fala qual que é a primeira chave do array então deixa eu pôr aqui o br primeira chave igual eu vou colocar aqui concatenando e o nosso array é cidades então vamos colocar aqui dentro cidades então eu quero que vocês entendam o que faz o array key first como eu disse ele vai me falar qual que é o primeiro a primeira chave first o primeiro key é chave e array é fácil da gente identificar a primeira chave é o zero o primeiro o primeiro elemento é o uberaba o primeiro elemento do array é o uberaba que pode ser localizado pela chave zero então quando eu faço assim ó dólar cidades zero eu estou falando de uberaba se eu fizer dólar cidades três eu estou falando de igarapava então aqui se no lugar do y eu colocar o três eu farei referência a igarapava três né então eu tenho funções para me falar qual que é a primeira chave qual que é a última chave vamos salvar e vamos executar para ver se ele mostra certinho deu erro vamos ver o que eu esqueci aqui eu acho que eu não esqueci nada não cidades o que ele retorna ele retorna vai deixa eu ver deixa eu ver se tem algum erro aqui exibir código fonte não mostrou nada então eu vou lá no painel de controle vou lá nos logs registro de erro 1555 foi esse último erro aqui aqui não tem nenhum erro relacionado ao nosso código vou tirar isso aqui só para ver se o erro está nessa função tirei talvez vamos atualizar mostrou volto aqui coloco isso aqui de novo concatenando esta frase com o resultado dessa função salvar na hora que eu atualizo dá erro então tem algum problema com essa implementação que eu estou fazendo aqui eu vou fazer o seguinte eu vou fazer como está no manual vou criar uma variável aqui vou chamar de chave chave 1 igual a isso aqui eu copiei correto array key first vou copiar de novo vou colar aqui de novo e vou tentar mostrar agora o conteúdo de chave 1 vamos ver se assim vai funcionar meio estranho isso vamos testar é continua com o problema vamos tentar descobrir o que é eu tenho uma suspeita não olha só esse problema que a gente está enfrentando aqui gente é maravilhoso por quê se eu olhar por isso que é importante você ter a documentação do fabricante aqui no manual fala que esta função ela está disponível para o PHP a partir da versão 7 desde que seja maior ou igual a versão 7.3 e qual é a versão de PHP que nós estamos usando é só olhar aqui no painel de controle nesse seletor aqui selecionar versão do PHP isso é importante porque quando você estiver desenvolvendo um sistema em PHP você tem que ficar atento a versão que você vai rodar o sistema na sua máquina de desenvolvimento e depois esse sistema ele vai para o computador para a máquina que a gente chama de produção ou seja eu posso desenvolver um sistema PHP no meu notebook e depois eu copio esse sistema PHP do meu notebook lá para o data center para ele funcionar na internet é importante eu ficar atento para que a versão de PHP do meu notebook seja exatamente a mesma ou compatível com a versão que está rodando no data center para não dar esse tipo de problema aqui o PHP que está rodando no servidor nesta conta que eu estou usando é a 5.6 vamos tentar trocar aqui a versão para ver se resolve vou botar a versão vou tascar na versão 8.1 botei definir como atual vamos ver se vai resolver versão 8.1 pronto ele está falando que a versão 8.1 é a versão corrente agora se eu voltar aqui e der uma atualizar funcionou viu só então fiquem atentos quando for usar um recurso que você encontrou na documentação do PHP fique atento a versão com que aquele recurso foi disponibilizado para comparar com a versão que você está usando no sistema isso vale de alerta também pelo fato de você ter um sistema que atualmente funciona no cliente na versão 5 do PHP você não pode simplesmente mudar da versão 5 para a versão 7 ou versão 8 sem antes fazer essa mudança em uma máquina de teste e verificar todas as funcionalidades do sistema para ver se não haverá alguma incompatibilidade por que pode ter coisas que funcionavam na versão 5 do PHP que na versão 8 não funcionam mais foram descontinuadas foram aposentadas então você tem que fazer esse teste não é isso aqui que eu fiz de trocar da 5 para 8 é porque a gente está fazendo um exercício simples aqui mas na vida real você tem que fazer essa mudança de versão e você tem que fazer um teste você não vai pegar o site da empresa que está funcionando perfeitamente na versão 5 e vai lá trocar da 5 para 8 você vai fazer uma cópia desse site botar numa outra máquina de teste mudar da versão 5 para a versão 8 testar todas 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 as telas e páginas do sistema até você ter certeza que está tudo funcionando perfeitamente faz o teste tudo confere lá nos logs de erro para ver se não gerou algum erro e aí depois de fazer essa bateria de testes aí sim você tem a certeza que se você for lá na máquina do do site da empresa você vai trocar e não vai ter dor de cabeça esse é um tipo de procedimento gente que em computação a gente faz quase sempre a gente quando precisa fazer alguma mudança a gente nunca faz na máquina onde tem 5 mil internautas acessando todo dia ou numa máquina onde tem 300 funcionários da empresa usando o dia inteiro você sempre faz se você não tem você cria uma máquina de testes para que você possa mudar na máquina de testes simular todas as possibilidades para você não ter surpresa quando você for fazer isso na máquina real na máquina de produção que a gente chama tá bom beleza então nós já entendemos agora que o array key first me dá a primeira chave deixa eu só mudar um negocinho aqui para tirar uma confusãozinha que gerou lá naquele resultado vou salvar vou atualizar agora ficou melhor né qual que é a primeira chave do array zero nós temos também do mesmo jeito que a gente tem o array key first nós temos o array key last que é o último elemento do array então vamos copiar esse array key last vamos testar ele também aliás agora eu posso pegar isso aqui e trazer de volta para cá porque eu descobri o erro e não tinha nada a ver com com isso né consequentemente agora eu posso copiar isso aqui ctrl c e ctrl v e colocar aqui ó a última chave vai ser array e last então veja que o array é o mesmo sempre cidades mas essa função vai me falar qual que é a primeira chave vai me falar qual que é a última chave vamos salvar e vamos atualizar primeira chave zero última chave cinco que bate com aqui ó o primeiro é zero e o último é cinco vamos ver outros outras funções essa aqui é interessante ó esse já foi implementado lá no php versão 4 ele vai me falar se existe ou não uma determinada chave nesse array então eu vou copiar e eu vou fazer um if aqui ó se eu vou fazer o seguinte vamos ver os elementos desse é a chave e o array então eu quero perguntar se no array cidades existe a chave três então olha só eu uso a função para saber se existe no array cidades a chave três por que que eu estou fazendo isso porque as chaves elas não precisam ser números elas não precisam estar em ordem eu vou até fazer o seguinte eu vou colocar comentário aqui nessa nesse for comentário 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 então esse for aqui não vai ser processado tá e eu vou mostrar para vocês o seguinte aqui ó o beraba vai ser seis araxá vai ser dois aramina vai ser nove igarapava vai ser zero brutal vai ser trinta trinta e três pina verde vai ser quinze vamos salvar e vamos ver o resultado existe a chave três no array cidades agora não existe mais agora é a chave seis chave dois chave nove chave zero chave trinta e três chave quinze já salvei né então olha lá a primeira chave é a chave seis confere confere é o primeiro elemento aqui ó chave seis a última chave é a chave quinze tá certo chave quinze que faz referência a campina verde e ele tá falando que não tem a chave três então ele procurou a chave três em cidades não encontrou então esse array aqui retornou falso veja que aqui no manual fala que esse cara array que existe ele retorna verdadeiro se ele encontrar ou falso então na realidade o que ele retorna um boleano e esse boleano é verdadeiro ou falso então se ele devolveu o falso ele mostrou não tem a chave três vamos tentar agora a chave nove chave nove 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 vamos salvar e vamos testar de novo agora ele falou que sim tem a chave nove então se dentro do seu algoritmo em algum momento você precisar verificar se um determinado array existe nele um determinado índice você já sabe qual função usar agora além de saber se existe um determinado uma determinada chave existe também uma função deixa eu achar ela aqui enfim Obrigado. Shift, Slice, Expansion, Values. Retorna todos os valores de um Array. Mas o que eu quero é uma função que... Deixa eu ver se é essa aqui. Aqui, em Array. Existe desde a versão 4 do PHP. O que essa função faz? Ela me diz se existe um elemento no Array. Então, vamos usar ela. Como é que eu vou fazer? Eu faço aqui. Ela retorna um verdadeiro ou falso também. Quer ver? Ela retorna um boleano. Ou seja, ela vai me falar que é verdadeiro ou falso. Se tem ou se não tem. Então, eu vou fazer um outro if. E só por uma questão de espaço aqui, pessoal, eu vou colocar tudo aqui em uma linha só, tá? para ganhar espaço aqui na página. Ficou esquisito, mas ficou um if aqui, ó. Então, o que eu vou perguntar? Se existe dentro desse meu Array frutal, dentro do Array cidades. Então, eu posso fazer isso também, ó. Existe dentro do Array cidades o elemento frutal. Vixe, eu dei uma porrada aqui no meu fone. Está tudo bem aí com o som, né? Está beleza? Então, vamos lá. Se existe, eu vou falar eco sim tem tem frutal. é o sim. Não tem não tem frutal. Então, do mesmo jeito que eu consigo perguntar como função se existe uma determinada chave no Array, eu consigo perguntar se existe é um elemento dentro desse Array. Então, vamos salvar. Vamos testar. Sim, tem frutal. E se a gente perguntar ó, frutal, eu copiei e colei. E se eu escrever frutal com a letra minúscula? Será que ele vai tratar frutal tudo escrito em minúsculo diferente de frutal com F maiúsculo? Façam suas apostas. Será que é a mesma coisa? Vamos ver? Opa, não tem frutal. Deixa eu consertar aqui porque não ficou legal, não. Faltou o BR aqui, ó. Vou mudar de linha. Atualizando. Agora, ele falou que não tem frutal. Por quê? Porque frutal com F maiúsculo é diferente de frutal com F minúsculo. Tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes. E aqui, provavelmente, ele deve falar sobre isso. Vamos ver se ele fala sobre isso no manual. Ó, tô falando, olha aqui, ó. Tá vendo? Na comparação, ele é case sensitivo. Ou seja, maiúsculo e minúsculo são considerados coisas diferentes. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui que a gente pode... Pra encerrar esses exemplos com array, nós vamos usar aqui, ó. não sei se é o push. Deixa eu ver se é o push. Não. O push é pra adicionar. Não? Deixa eu ver. Ah, o que eu quero é o shift. Lembrei. Shift. Array shift, eu acho que é o que tira. tira o elemento do início do array. Então, deixa eu ver aqui como é que ele implementa esse exemplo. Jesus. O mundo tá acabando. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Vou criar aqui uma estrutura de repetição enquanto... enquanto ele conseguir tirar o primeiro elemento do array... O array é cidades. Eu vou colocar aqui uma variável $cid. Com o array shift, ele vai pegar o primeiro elemento de cidades e colocar em cid. é isso que ele fala aqui, ó. Primeiro, o valor do array e retorna. Então, ele retorna o quê? Botou um mix aqui, ó. Porque ele devolve... É porque é um mix porque cada elemento do array pode ser de um tipo diferente. Então, ele vai devolver e aí nós vamos mandar mostrar ele. Nós vamos mostrar apenas cid. tirar esse foro aqui que esse foro já era. Então, o nosso exemplo vai terminar assim, ó. Enquanto ele consegue... O array shift, conseguir pegar o primeiro elemento que está sobrando e tirar e colocar aqui, ele vai mostrando esses elementos. Como o array shift tira, se eu for tirando os elementos, tiro o primeiro, tiro o primeiro, porque quando eu tiro o primeiro, o segundo vira o primeiro. Então, ele vai tirando e aqui eu vou mostrando. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Então, ele mostrou, sim, tem a chave 9, não tem frutal e ele mostrou uberaba, araxá, aramina, igarapava, frutal e campina verde. Então, percebam que eu consegui mostrar todos os elementos do array sem necessariamente usar o índice. Só que aqui no final, eu vou até fazer o seguinte, eu vou mostrar a cidade e vou concatenar aqui, sobrou quantidade de elementos que sobrou no array. é igual e aí eu vou fazer um count em cidades. Essa função count nós já usamos ela. Ela me dá a quantidade de elementos que tem, né? Então, além de mostrar o nosso array, ele tem quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis elementos. Então, quando ele me mostrar o primeiro, ele já deve mostrar cinco. Vamos ver. Uberaba, sobrou cinco elementos. Araxá, sobrou quatro. Aramina, sobrou três. Igarapava, sobrou dois. Frutal, sobrou um. Campina verde, acabou array. Ficou sem elemento nenhum. Então, percebam que a função array shift vai arrancando esses elementos do array e, obviamente, o array vai diminuindo, né? Isso aqui ficou muito grande. Vou deixar assim, eu só quero entender. Quantidade. Quantidade igual. Ficou muito, muito grande isso aqui, ó. Olha lá. Um, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Certo? Então, o P30 fica como sendo a atividade de hoje, dias 11 de fevereiro de 2022, da disciplina de linguagem de programação 1. Dúvidas e perguntas? De boa? Então, eu vou só encerrar a gravação dessa disciplina. vocês preferem ficar aqui mesmo ou vocês querem trocar por outro link? Vamos ficar aqui mesmo, né? Nessa mesma sala, pode ser? No Meet? Então, eu só vou parar a gravação ali porque na hora que eu for subir para o YouTube é melhor subir separado. Então, eu vou dar um... só um segundinho que eu já volto aqui. Eu vou parar a gravação e começar de novo para separar os arquivos de vídeo. Tchau. 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 Tchau.